O Messi mais ao estilo de Deixalena. Sim, sem dúvida. E temos um jogadorzinho ali no Seixal que é também um Messizinho. Ui, ui, ui. Já lá está? Sou de 17? Há muito tempo, desde os 5 anos. Um pequenino. Mas sou de 17. Não, não. Eu posso dizer o nome. Pode dizer. Como é que ele se chama? Bernardo Silva. Pode ser um Messizinho. Se tiver cabeça. Se treinar muito bem. Treinar muito bem. E depois a alimentação. E jogar para a frente. Joga do meio campo para a frente. Aquele miúdo tem que jogar do meio para a frente. Não é defender nada. Já vimos na equipe.